Boa tarde! Consegui o que eu queria. Eu tenho aqui jeans sujos. Esse jeans não devia entrar aqui, não, mas ele vai entrar. Isso aqui é coisa superficial, enfim. Um jeans. Barra normal, meio normal, barra de boa. Eles aparentam estar sujos por inteiro. Sujeiras. É o que eu sempre falo. Eu recomendo a Panasonic muito para quem tem esse tipo de sujeira. Porque a nota dela é ótima para isso. Os botões já estão todos fechados. Tenho mais um aqui normal. Esse está todo sujo por inteiro. Sujeira nas barras. É só um que está mais pesadão mesmo. O resto é tudo sujeira mais leve. Espera aí que eu tenho mais um para pegar. Bom, esse aqui é meio Nutella mesmo. Mas vai, vai aí. Sabão. Um pó. Na frontal que eu lavaria, eu colocaria uma. Então aqui eu vou pôr duas e meia. É muito sabão. Mas, eu vou ligar no ciclo Vanish. Não vou colocar molho. O ciclo em si já tem 165 minutos. E vou iniciar. Ela vai pesar. Bom. Vai pedir um nível baixo. Ela vai começar a encher. Eu desativei a trava dela. Eu desativei a trava dela. Se você quiser agitar, eu volto. Eu acho legal que o nível automático dela sempre muda. Porque ela tem quase meia máquina de água. Não. Se você quiser. É muito fácil. Tá, tá? Não, né? Desatei muito. advisors aqui. Às vezes. Póra periguaável. 21 de quando cinco. Por aqui então, não vou acerto. Vamos lá. Eu vou ter que sair, eu não sei se eu vou conseguir filmar o ciclo inteiro, mas estamos filmando a lavagem e vamos filmar o resultado final, que é o que interessa. Ainda não saí, estou aqui. E a lavadora começa a drenar no ciclo Vanish, continua no nível baixo com o Smart Sense. Deixa ela começar a centrifugar, que eu volto. Nossa, começou a centrifugar e eu nem vim. Fui me esconder do meu cachorro. Estava brincando de esconde-esconde com ele. Agora a lavadora vai fazer um eco-enxágue e mais dois enxáguees normais. Vou aguardar ela começar o eco-enxágue. Fui me esconder. Assim que ela começar eu volto. Então, ela está com a bomba ligada. Deixa eu mexer aqui para a água cair em cima dos jeans. Esse eco-enxágue é muito bom. Parou e volta a centrifugar. O ciclo Vanish traz como padrão três enxáguees. Bom, é isso aí pessoal. Deixa ela encher para o primeiro enxágue que eu volto. Enchendo, para o primeiro enxágue. Primeiro enxágue. Estamos com o Smart Sense e nível baixo. Mas tem meia máquina de água. E aí? Vamos lá. Tchau. D. D Bom, vai drenar A hora que ela voltar para o último enxágue Eu volto Alguém me explica Por que Agora ela está no último enxágue O AG piscando Continua com o Smart Sense Nível baixo Olha onde estamos de água Ela está com o AG Esse enxágue vai durar mais ou menos De 10 a 15 minutos Voltei A lavadora concluiu o ciclo Concluiu o ciclo? É ciclo concluído Olha o filtro Gente, essa máquina consegue tirar até resto de jeans Eu estava brincando com o amigo meu Que isso aqui é resto das peças de roupa Que ela vai demolindo Lá embaixo Então vamos lá Primeira peça O cheiro está ótimo também Com o tanto de água que essa máquina usou Para enxáguar Limpo Barra Um Barra limpa Antes de para centrifugar a mil para tirar o resto de água Vamos ver esse aqui Limpo Se a barra está limpa Provavelmente o restante também está limpo Passa Essa daqui parece ser aquela que estava com a mancha aqui Está bom Limpo 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 E limpo Essa mais clarinha aqui Barra Um pouquinho a coisa surge Essa daqui estava limpa Se as outras limparam Essa é de menos Bom Daqui agora eu vou colocar Centrifugar a mil E daqui elas vão para a secadora É isso aí pessoal Então Tchau.